Fala pessoal, Tudo Pela Fama trazendo mais um vídeo para você e hoje com muita novidade, muita fofoca no mundo dos famosos. Fica comigo que vem muito babado por aí. Pois é, meus amores, hoje vamos falar aqui desse casal, né, ex-casal afinal, mas antes também vamos falar de que? Quem assistiu meu vídeo anterior vai entender o que eu estou falando, né? A Juliette, né, recentemente, ontem ela lançou o EP dela, né? Mas o fato que está chamando a atenção é que está dividindo a opinião do público pelo fato, pelo fato, né, de ser a Anitta que montou o algo, enquanto a Juliette estava confinada lá no BBB, né? E isso daí, né, muita gente não comprou essa ideia e chegaram a falar que a Juliette seria uma faça musical, minha gente, pois é. E nisso daí, né, teve comentários que a Anitta rebateu. Um seguidor, né, chega a falar que é assim, Deus é mais, gente, parece algo infantil. A Anitta não gostou nada e respondeu, ah, vá catar coquinho no deserto e chora. Pois é, aí o que vocês estão achando, gente, dessa aí, desse novo álbum da Juliette? Deixa o comentário aqui de vocês sobre isso daí, o que vocês estão achando sobre essa treta toda aí, né? Já que muita gente não comprou essa ideia aí pelo fato que estão dizendo que o álbum que a Juliette gravou foi os gostos musicais da Anitta e não da Juliette, né? Já que a Juliette só fez gravar as músicas porque já estava tudo montado aí, né, pela Anitta. Isso daí tá gerando opiniões. E, claro, minha gente, o Arthur, né? O Arthur hoje, né, ganhou lá um presente pra lá inusitado pelos fãs. Pois é, pra quem é o Arthur vai entender que essa história toda aí, o Arthur começou logo após o Arthur, né, ter feito lá o primeiro monstro no BBB. E ele ganhou, simplesmente, uma fantasia igualzinha à do BBB, né, que era vestida de bailarina. Pois é, e nisso daí, né, os fãs dizem, ó, e hoje vai ter plié, porque era uma frase que ele usou com a Carla Dias lá numa brincadeira. E muita gente está percebendo, né, que ele está com um semblante muito feliz, muito realizado, né, minha gente? Ele está com um sorriso lá em cima e muita gente aí percebeu bastante esses sorrisinhos aí. Ninguém sabe se realmente é por conta, né, que ele e Carla Dias estão juntos ou não, né? Mas desejamos felicidade aí pra ambos, independente de qualquer decisão. Já aí o Ugner e Mirela Janes, né, a cremosinha, ela ontem foi para um culto, onde chamou bastante atenção é que a pregadora do culto falou que ela teria que perdoar. E nisso daí o povo já começou, né, lá os blá blá blá, que ela ia voltar com ele e tal, só que a Pocah deixou um comentário bastante intrigante lá, né? Intrigante não, bem real pra muita gente, né, que ela disse assim, ela mandou perdoar e não voltar. Não sabemos ainda, né, se vai ter volta aí esse casal, já que ele se mostra aí, né, que está muito arrependido, dá uma dicão arrependido. Mas não sabemos ainda, né, se eles podem voltar ou não. Mas desejamos aí coisas melhores pra eles, né, independente aí se eles querem estar juntos ou não. Por hoje é só, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Todos os dias vídeo novo no canal. Beijos e até a próxima.